Você sabe como a Advocacia Geral da União atua no combate à corrupção? A AGU explica! A Advocacia Geral da União é uma instituição que é função essencial à justiça e está prevista na Constituição de 1988 para representar judicialmente os três poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e também para prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo Federal. Entre as várias atuações da AGU em defesa do Estado brasileiro a gente tem as chamadas medidas contra a corrupção que visam o resguardo da probidade administrativa e a recuperação de ativos estatais com a finalidade de reduzir eventuais danos causados à sociedade. Por isso, em 2009, a AGU criou o Grupo Permanente de Atuação Proativa que tem, entre outras atribuições, a função de ajuizar ações civis públicas ações de improbidade administrativa, de ressarcimento ao erário e a execução de julgados do Tribunal de Contas da União. Todas essas ações visam restituir aos cofres estatais os recursos malversados por gestores e por agentes responsáveis pela administração do patrimônio público. Paralelamente ao uso desses instrumentos no combate à corrupção a AGU também atua de modo preventivo. Como que ela faz isso? Ela atua no controle da legalidade e da probidade na contratação de bens e serviços pelo poder público. Além disso, ela atua previamente à celebração de ajustes e convênios com outros entes federados. Ou seja, essas medidas são essenciais para a implementação das políticas públicas que são de interesse coletivo. No plano internacional, a Advocacia Geral da União também está presente. Nesse caso, a atuação anticorrupção se dá por meio da repatriação de recursos desviados e da troca de informações e colaboração com entes governamentais estrangeiros. Essa atuação da AGU tem como norte as disposições previstas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que já foi ratificada no Brasil por um decreto federal. Para finalizar, é importante relembrar que a AGU também tem uma atuação ao lado de outros órgãos federais nos chamados Acordos de Leniência, que já foi tratado anteriormente aqui em um vídeo do AGU Explica. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima!